A persistência é o caminho do êxito As pessoas costumam dizer que a motivação não dura sempre Bem, nem o efeito do banho Por isso recomenda-se diariamente Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam Porque elas o querem fazer Toda ação humana que se torne positiva ou negativa Precisa depender de motivação No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade Lute, acredite, conquiste, perca, deseje, espere, alcance Vada, caia, seja tudo o que quer ser Mas acima de tudo, seja você sempre Eu faço da dificuldade minha motivação A volta por cima vem na continuação, Charlie Brown Jr. A verdadeira motivação vem de realização Desenvolvimento pessoal, satisfação, reconhecimento Pedras no caminho, você falou isso? Haha, eu guardo todas Um dia eu vou construir um castelo com todas elas É parte da cura desejar ser curado Tudo o que você precisa pra realizar um sonho É acreditar nele E alguém que acredite em realizar também O que preocupa Não é o grito dos maus E sim o silêncio dos inocentes A céu de Lima O que você precisa pra realizar também? É parte da cura desejar ser curada